Música Vou estar com você, brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Em qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque, quanto puder Ser super humano, com negro de pano Menino, menina, que sabe o que quer E tudo que é livre, é super incrível Tem cheiro de barra, é capim e chumel Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Que escolhe da boca Feito um doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Que escolhe da boca Feito um doce Pedaço do céu Bom estar com você, brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Que em qualquer faz de conta, a gente apronta É bom ser moleque, quanto puder Ser super humano, boneco de pano Menino, menina, que sabe o que quer Se tudo que é livre, é super incrível Tem cheiro de barra, é capim e chumel Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Que escolhe da boca Feito um doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Que escolhe da boca Feito um doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Que escolhe da boca Feito um doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Que vida é mel Que escolhe da boca Feito um doce Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu